E aí pessoal do canal TecnoDia, no vídeo de hoje uma dica de como usar o gravador de tela nativo do iPhone para você não precisar nenhum aplicativo para fazer isso, então vem comigo para te mostrar como fazer já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para a gente sempre trazer novos conteúdos aqui e se quer receber as atualizações do TecnoDia, clica no link que está na descrição e participa do grupo do Telegram então vamos aqui, para utilizar o gravador nativo do iPhone, que não precisa de aplicativo, não precisa baixar nenhum outro secundário você vai fazer o seguinte, puxa aqui a tela de cima para baixo, como eu estou utilizando aqui para gravar aí já você vê aqui que está gravando, pontinho vermelho aqui, ao lado botão de acessibilidade clicar em cima dele aqui, aí ele vai oferecer a opção de parar a gravação para você utilizar, então você desce aqui de cima para baixo e vem aqui e ativa essa opção então essa foi a dica de hoje aqui no canal TecnoDia, se você gostou dá o like, se inscreve e até a próxima Tchau! Tchau! Tchau!